Já chegamos, gente, aqui no aeroporto de Maceió, pra pegar o carro da localiza. Fui no banheiro, de novo, fui no banheiro e tô aqui esperando ele voltar. Mas antes da gente ir pegar o carro, vou tomar um sorvete da Fica Frio, que é maravilhoso. Gente, não tem mais o sorvete da Fica Frio aqui, tô muito triste. Só vou conseguir tomar, acho que em Majó. Não tem mais. Em setembro tinha. Agora não tem mais. Agora a gente tá aqui na localiza de Maceió estar ali alugando o carro pra gente ir. Já pegamos o carro, gente, agora vamos pegar a estrada. Vamos lá, né? E aí 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 Fala aí E 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 bom dia gente olha que delícia que tá aqui amanheceu com neblina e no sítio olha que legal o sol tá saindo ali 7 horas da manhã 7 15 da manhã e olha que beleza bom dia gente bom dia gente estamos aqui acordamos só já saiu já saiu tudo aqui ó ó agora eu vou tomar café eu vou mostrar pra vocês acho que eu vou comer um cosquizinho com ovinho que é o é o de praxe daqui é delícia é não é notícia é não fala aí aí oi 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 para o blog fala oi oi galera então tá solteiro mas se é solteiro alguma moça aí não ia bater um papo para a ideia só calçado mas eu tô prometido aí só abastece coisas caralho gente tô aqui na casa minha irmã mostra pra vocês hoje ela só para trabalhar pessoal trabalhando aqui eu vou dar uma uma forcinha aqui vou fazer passar o pano na casa aí a casa tem um folgadinho aqui na frente aqui ó sem fazer nada aqui ó ó todo todo bombadão ó olha que eu vou deixar para você e aí 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 que tem coxo e aí 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 O que foi, velhinho? Tem gosto. Sim, mas tem gosto. Ai, mas não vou derrubar. Tchau, tchau. 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 Pronto, gente. Vou esperar a maninha aqui, ó, fazendo almoço. Vou gravar aqui pra vocês. Vou fazer o almoço, fazer um feijão, arroz, uma carninha, uma saladinha. Vamos ver o que é que vai dar aqui. Tchau. 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 Pronto, gente. O almoço já tá pronto. Fiz o feijãozinho, arrozinho, uma carninha aqui. Agora vocês vão esperar o pessoal pra almoçar. E aí? Tchau. 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 Achei o carro e achei o carro lá dentro do marco. 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 É tão bom ficar com vocês. É tão bom, gente. Mas pode parar. A sua casa tá tão bom. Isso. Oi. 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 Caraca. Gravando, Brasil. Tem bacana galera. Achei. 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 Oi, Brasil. Boa tarde. Acabei de chegar do meu trabalhinho. Aquela coisinha básica. Agora vou tirar descansado. Ficar no banho. Depois eu tenho aquele almoço básico. Em família. Brasil. Adoro. Ser o povo feio que não é lindo como eu. Ficar no banho. Legal, boa tarde. Não vou. Não vou. Ficar no banho. É bom. É bom. É bom. É bom. Ficar no banho. É bom. É bom. É bom. É bom. É bom. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Não sei nem que dá até hoje. Mas agora a gente já tomou café. Já fizemos o que tínhamos que fazer aqui em casa. Agora vamos dar um rolê lá em Craibas. Tomar um sorvete lá em Craibas. Dar uma passeada com os irmãos. Dá um oi aí, Ninha. Oi. Cadê o outro? Dá um oi aí, Ticisa. Salve. Cadê a Léo? Cadê a Léo? Vamos lá passear. Ela não abre não, né? A mala tá fraca. Vai tirar conta. A posição do gente. A posição do gente. É a posição do gente. Não é a posição do gente. Não é a posição do gente. Ah, então não tem o que nós é, né, gente. A posição do gente. Então, ela pegou... É, acabou mesmo. Acabou mesmo. Acabou. Posso ter rápido? Quem duviu que ele ficou na rede? Nós temos que você, viu? Foi. Nós aproveitamos só dois dias só. Ele ficou três... Segundo. Tchau, tchau. A gente coloca o carro, né? Opa, que carro! Que coisa grande é essa! Que boi grande esse! Acabou, gente! O recesso! Tô indo pra casa, vamos aqui na rodovia e indo pro aeroporto de Maceió. Música Chegamos aqui, gente, no aeroporto de Guarulhos e agora eu vou finalizar esse vlog por aqui, mas eu tô com saudades. E eu espero muito que vocês tenham gostado desses vlogs, desses vídeos que eu postei aqui, nessa sequência desse meu recesso. Bom, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí Tchau, tchau!